Pai, Filho e Espírito Santo, grupos de crepes de Maria Quando viam minha mulher, era o que todos diziam A criança até chorava e os grandes ficavam sérios Com certeza esta fantasma escapou no cimentério Os vizinhos, vizinhos, te fizeram um feitiço Era louco, estava cego, quando casou-se com esse bicho Eu então me ofendia e já queria a peleia Dizem que o amor é saco e eu nunca lhe achei feia Ela pesava trinta quilo, metro e noventa de altura Calçava quarenta e quatro, perninhas de saracura Tinha um olho curado, era careca e banquela O nariz era bochado, a boca era uma gabela Era troncha das orelhas, não podia usar brincos Porque ficou dependosa na remoção de trinta e cinco O que ela tinha de bonito, palma e meio de pescoço Com cento e oitenta verrugas e um papo de três caroços Um dia chega a tempo e dei uma baita de uma pauleira Amarrei a caninã e remeti lá pra fronteira Dizem que lá arranjou o marido, se calharam por contrato Três dias dorme com ela e três dias dorme no mato Três dias dorme com ela, três dias dorme no mato